Bom dia, meu povo. Gratidão por mais um dia. Gratidão, meu pai. Só alegoria, o solzão aí, ó. Lindo, lindo, lindo. Bom dia, Paçoca. Já foi passear, já fez as necessidades. Certo, bro? Bom dia, Guide. Bom dia, meu povo. Tamo aqui, na luta. Estamos aonde? Estamos em Canela. É, só alegoria. Canela. Cheio de graça. Dormimos aqui nesse parque aqui. Tem até um negócio ali, ó. Canela. Eu amo canela. E aqui, ó, a gente descobriu. A galera vai fazer aqui um lago. Muito parecido com o Lago Negro que tem lá em Gramado. Que a gente também não conhece ainda. Vamos ver. Não sei como que funciona isso aí. Mas eles vão... Estão preparando isso aí. A gente achou que era porque... Por causa das enchentes e tudo, mas não é não. É um lago que eles vão fazer ali. Só alegoria. E aqui, ó. Dormimos quase que de frente com a Igreja de Pedra, lá, ó. Que vai ser o primeiro lugar que a gente vai conhecer. Beleza? Vamos mostrar algumas coisinhas de Canela aí pra vocês. Como que é, como que... Os pontos turísticos aí que a maioria da galera vem visitar, eles vêm mais na época do frio, né? Vêm passar na semana que tá frio. Por acaso amanhã vai entrar um frio brabo. Né? Então amanhã provavelmente essa cidade vai tá lotada. Show de bola? Então partiu. Vamos começar o nosso dia. Começar o nosso trabalho. Já tomamos o café da manhã. Já recebemos visita do seguidor. Trouxeram até um bolo, olha lá, ó. Seu Gilberto é a esposa dele. E só alegoria. E agora inicia-se mais um dia. Um dia. Vamos que vamos. E pra você que é novo aí, peço que assista esse vídeo até o final. Se gostar, se inscreve, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Que isso ajuda bastante a gente. Beleza? Aqui por cima passam os cards que são nossas aventuras. Na BR-319, BR-230, BR-364. Saga completa no Pará, Paraná. E essas coceitas mais. E pra você que quer dar uma força pra esse projeto aí. Aqui embaixo no maisinho aí. Aí na descrição tem um link da Shopee. Então tem as coisinhas que a gente tem aqui na Kombi. E qualquer compra que você fizer no Shopee, a gente ganha uma pequena comissão. Porque esse é o nosso trabalho, como eu já falei pra vocês. Várias vezes. Não somos ricos, não temos casa de aluguel. E nós vivem disso aqui. De gerar conteúdo pra vocês. Dessas comissãozinhas de afiliados que a gente tem por aí. É só como indicação. Você comprou, mas é só se você for fazer alguma compra. Não é pra você comprar pra poder zerar o link pra nós, entendeu? Você vai fazer uma compra. Pum, foi lá. Usa o nosso link. Tamo junto? Só alegoria. Partiu. Xão de bala, meu povo. Partiu. Vamos embora. Vamos. A gente ia na igreja logo ali. Mas vamos aqui que os seguidores falaram que tem uma ruína aqui. É, eles deram essa informação. Vamos lá dar uma olhada, né, amor? É, vamos lá dar uma olhada na ruína do cassino. Mas é um cassino que, pela informação, ele não funcionou. Porque eles construíram, começaram a construir o cassino. E aí foi proibido, né? Proibido os jogos aqui no Brasil. É, e aí o cassino ficou. Como o povo diz aí das obras que não utilizam pra nada, ela virou um elefante branco. Gente, olha que lindas casinhas. Olha isso. Ai, apaixonada. Olha essa verde. Que linda. Que linda. Ai, meu povo. Aqui era pra ser um cassino, ó. E seria grande, hein? Bem grande. Olha aí, ó. Vamos ali, vamos mostrar pra vocês aqui. Como ele foi construído na época aí, né? Que o Brasil proibiu os jogos, né? Ele ficou assim. Parado no tempo. E tá aqui, parado, contando a sua história. Olha isso. Gente, eu fico abismada Com as construções da época. Olha isso. Nossa, era pra ser gigantesco isso aqui, meu. Olha. E ainda tem a parte de baixo ainda, tá? Muito grande. Olha, e tem subterrâneo ainda, ó. Geralmente, em cassinos, Quando ele tinha essa parte de baixo assim, É ali que fazia os jogos. E aqui aconteciam shows E bailes, né? Tinha bares. Geralmente era assim. E lá embaixo rolava carteado, né? Pô, o quê? Mas é legal de ver, hein? E é enorme, enorme, enorme. Olha, tem mais buraco aqui, ó. Lá também. É bem grande. Bem grande mesmo. E é engraçado. Tem um monte de buraco no chão Que mostra o subsolo. Olha isso. Mais aqui, ó. Que louco. Sinistro, hein? Se você não prestar atenção Onde você anda aqui, Você cai nesses buracos. E é alto, tá? Olha que linda, Caralcária. Muito legal. Aqui deve ser legal Pro pessoal que gosta De jogar aquele... Ah, esqueci, não sei se é paintball. Não lembro. Aquela que é de arminha, não tem? Deve ser legal Pra vir fazer isso aqui Porque ali embaixo é um labirinto. Ai, é aqui. Vamos descer E vamos seguir. E aí Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito bonita. Acho que ela pode entrar por lá. Acho que é a frente dela. Vou lá mostrar para vocês o interior da igreja. Muito bonita. Aqui é a frente dela. Olha que linda. Olha isso. Linda, 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 linda. Gente, olha que lindo. Olha os vitrais. Que perfeito. E como em toda igreja, né? Tem uma oferta, né? A pessoa alcançou alguma graça e ela oferece algo na igreja. Os vitrais são assim. Desenhos maçônicos. Desenhos maçônicos. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu povo, aqui ó, é a região central, ó, a catedral tá bem ali e olha que lindos esses prédios ali, ó, no estilo alemão, olha que lindos. E a cidade é como se fosse o ano todo o Natal, gente. Olha que charme essa praça. Olha as florzinhas, super colorida. Ai, que linda! Parece que é o ano todo o Natal, gente. Olha isso. Olha lá. Que graça. Tudo muito limpo, organizado. Olha isso. O pessoal mexendo ali nas florzinhas. Que linda, que linda a cidade. Meu, sensacional, né, a cidade? Maravilhosa, totalmente turística. E Canela tem esse nome que... Falou de uma praça aqui onde tem uma árvore de canela. Aqui tinha muitas árvores de canela, por isso que tem esse nome. Ela tem um pouco mais de 40 mil habitantes e é extremamente turística. Extremamente turística. E o nome é um pouco mais turística. E o nome é devido a isso aí. As árvores de canela. Interessante, né? E Canela é uma madeira bem forte, bem forte. Inclusive... E aí, Paçoca? Eu tenho os toquinhos ali, ó. Esse toquinho que eu ponho debaixo da Kombi aí pra levantar ela, ele é de Canela. E aí, ó. Canela é essa madeira aí, ó. Isso é canela. Só alegoria. Turístico até os dentes. Tudo remete a turismo. Aí, meu povo, ó. Ali, ó. É a estação. Tá vendo? Olha lá. Mantenha a estação velha, antiga ali, ó. Nós paramos aqui nesse local. Olha que gracinha isso aqui, gente. Associação Canelense dos Artesões. Artesãos. Olha que lindo. Tudo coloridinho as casinhas. Tem um trem ali, ó. Tem ali a estação. E aqui, ó. Cada casinha é um artesanato. Tá vendo? Olha que gracinha. Aqui é um ponto de overlander, gente. Quem vier pra Canela aí, né? De motorhome e tal. Aqui é um ponto de overlander. Só que de manhã... Só que de manhã... Aqui... É... É... Zona Azul. Então, você tem que sair ou você paga o estacionamento pra você ficar. Entendeu? E ali é o ônibus de turismo que o Márcio tá falando, olha lá. É um ônibus jardineira, olha lá. Passeio incrível. E aí ele vai e te leva pelos pontos, né? Aqui de Canela. Olha que legal. Que bonitinho. E eu, né, gente, como boa admiradora de trens, é lógico que eu não vou deixar passar isso aqui, né? Ali é a antiga estação, ó. Foi transformada num restaurante de 1924, ó. Olha que legal. E tem a imitação de um trem, né, ali no Amar e a Fumaça. Vamos lá dar uma olhada. Ah, gente, aqui eles vendem, ó. O passeio de trem, ó. Hum, legal. Olha, vende várias coisas aqui, ó. Olha, gente, aqui é um shoppingzinho, ó. Olha que legal. Pô, né, que demais, cara. Olha, tem o aluguel aqui, ó, de carrinhos. Que top. E mantiveram a antiga telhado, né? Que legal. O trem acho que entrava por aqui, ó. E ia pra lá. Que legal. As pantufas. Nossa, é o máximo, amei. Ai, olha as bicicletas. Que lindas. Também é pra aluguel. Olha que lindas. Um charme. E aí, tá? Oi, darlin'. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the nine to five in the city light? Hey, darlin'. We could get out of town. See the beautiful world around. Wanna see it now? Próximo dia Próximo dia É, aqui é um museu Bilheteria Aberto o horário da bilheteria Das 10 às 19 No dia de... A maioria dos dias Das 10 às 19 Siga nossas redes sociais Fila, preferência, entrada Rua do Camela Mundo a vapor Top Deixa eu ver se vai valer a pena a gente entrar Né? Vamos ver quanto que tá É Já olhei lá R$70 Para entrar Amor R$70 Para entrar Não, eu só queria ver isso aqui, gente Pra mim isso aqui era o que eu sempre quis É, daí é ficar mais puxado pra gente, né? Não dá pra gente... Não, meu negócio é esse trem Mas a gente queria só ver o trem, né? Tá faltando um pedaço Tá faltando um pedaço Que eles tão reformando lá O menino falou Ah lá, Paris R$1895 É lá, R$1895 Isso mesmo Estação de Monte... Monte Paranês Monte Paranês É isso aí Tá aberto E é R$70 E aqui a roda gigante Ah, mas não deve... Aí deve tá só... Ah, já tem gente É mesmo É porque o pessoal tá entrando Olha o tamanho dessa roda gigante Ah, mas a arte balneária é maior Ah, sim Não, aqui é... A pessoa é bonita, né? Ela é um pouco menor que as outras Olha que top, mano Ah, R$70, galera É a entrada ali Você vai pro museu a vapor E entra também Na roda gigante E aí você tem direito a andar tudo aqui Tá vendo? Eu pensei que era só o museu lá Mas tá vendo? Aí você vai no museu lá Tá vendo o pessoal lá? Passeia aqui no parque E anda na roda gigante Entendeu? É isso aí Ah, então é isso R$70 É junto com a roda gigante Isso É o museu e tudo junto Olha lá Entrada da roda gigante Tá vendo? Bilheteria É isso aí E já participa da roda gigante Topzera, né? É o maior barato É cheio de esteio Aqueles cabos de aço Esticadão Estalho Que fala, né? Estalhado Bem só, meu povo Nós conhecemos lugares Que nós queríamos conhecer Lugares que a gente viu E a gente falou assim Ah, um dia eu quero ir lá Dar uma olhada E o nosso turismo Gente, é diferente Disso aqui, né? A gente gosta de mato A gente gosta de ficar livre E tal É Então A cidade é uma graça Linda, linda, linda Vale muito a pena Você vir conhecer A gente gostou demais É uma cidade limpa Organizada Sensacional É um turismo de consumo Já não é o nosso caso, né? A gente não consome muitas coisas É um custo um pouco bacana Pra você vir Só que é uma experiência Que vale a pena ter Se você tá disposto a ter essa experiência Junta uma grana e vem, cara Que é sensacional Vale muito a pena Vem com a família Atrás dos filhos E escolhe o que você gostaria de ver Igual Eu gosto de trens Eu gosto de coisas mais antigas Então, assim Eu escolhi vir aqui No Museu do Vapor Vim dar uma olhada Mas, assim O meu intuito maior Era só aquela A praça central Locomotiva A praça central Olhar o centrinho ali Tem muita coisa gratuita Que dá pra você fazer Entendeu? Mas, se você quiser também Pagar pra conhecer os lugares Beleza É um top Só alegoria Show de bola Mas, é isso aí O importante é que Curtimos canela Sim Show de bola Agora Vamos partir sentido gramado Mas, isso vai ficar Para um próximo vídeo Beleza, meu povo? Gratidão por vocês chegarem até aqui Gratidão por acompanhar a gente Gratidão, meu povo Agora você pode dormir, viu? É Tchau Tamo junto Aqui vem chegando o vídeo aí Da BR319 Que a gente fez na lama Pra você assistir com a família Tamo junto Gratidão Tchau 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 Tchau